Broa de fubá de padaria. Pense numa broa quentinha, uma manteiga derretendo e um cafezinho. Hum, que maravilha! Essa receita é a famosa broinha de fubá de padaria. Curta e se inscreva no nosso canal. Vamos para os ingredientes. 250 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de fubá, 250 gramas de açúcar, uma colher de chá de erva doce é opcional. Quem gosta, coloca. Quem não gosta, não precisa. Dois ovos, meia xícara de leite, 125 gramas de margarina, uma colher de sopa de fermento em pó, uma gema para pincelar. Modo de preparo. Numa vasilha, de sua preferência, misture todos os ingredientes secos. Coloque a margarina e misture com as mãos, fazendo uma farofa. Acrescente os ovos e em seguida o leite. Fica no ponto de enrolar nas mãos. Se ficar muito seco, a massa acrescente mais leite. Essa massa não pode ficar mole. É mais no ponto de durinha. Pegue porções da massa e enrole como bolas. E coloque numa assadeira, untada com margarina e fubá. Pincele com gemas e jogue por cima açúcar ou queijo de sua preferência. Pode ser até goiabada, queijo ralado, queijo de sua preferência. Uma dica para vocês aqui, deixe espaço entre elas, porque elas esparramam um pouco enquanto assam. Então você deixa aquele espaço lá para ficar legal. Asse em forno médio por 25 minutos. Isso depende de cada forno, né? Cada forno vai variar aí. Tem forno industrial aí que é mais rápido. E fica assim, galera. Sequinho, uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado. E vou te dar uma dica agora sensacional como armazenar. Dica de como armazenar essa broinha. Como ela é mais sequinha, guarde em um recipiente fechado. Recepiente fechado. É isso aí. Curta e se inscreva. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui! Fui!